Foi. Esse amor bateu de frente, não sai mais da minha mente Como faz pra segurar, já tô louco pra beijar Ah, e a areia branca virou nossa cama Descompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem, em fevereiro você vai Mas se quiser pode ficar uma vida inteira E se o amor tiver paixão E se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Só um pouco mais E se o amor tiver paixão E se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Só um pouco mais Fica um pouco mais Só um pouco mais E areia branca virou nossa cama Descompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem, em fevereiro você vai Mas se quiser pode ficar uma vida inteira E se o amor tiver paixão E se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Só um pouco mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fica um pouco mais Só um pouco mais